O efetivo foi de um pouco mais de 700 agentes da Polícia Civil destinados a dar apoio na segurança pública durante o primeiro turno das eleições municipais do Maranhão. Durante coletiva na sede da Polícia Civil, a Delegacia-Geral divulgou um balanço parcial da operação que teve início oficialmente no dia 13. Então, no período eleitoral, compreendendo apenas do dia 13 ao dia 16, nós tivemos um total de 120 ocorrências policiais, dentre elas, prisões em flagrante realizadas pela Polícia Civil, conduções feitas pela Polícia Militar. Dessas 120 ocorrências, originaram-se 75 pessoas presas em flagrante em todo o interior do Estado. A apreensão de aproximadamente R$ 164 mil e 14 armas de fogo apreendidas. Então, só lembramos que esses dados são exclusivos desse período, desses quatro dias. No decorrer da semana, nós tivemos outros episódios, como, por exemplo, a apreensão de R$ 200 mil lá em São Domingos do Azeitão, na BR, que liga São Domingos a Benedito Leite. Já a regional que mais registrou casos de crimes eleitorais foi o presidente Dutra. Segundo o superintendente do interior, foram mais de 18 ocorrências registradas. Ainda segundo o delegado-geral, houve quatro situações de homicídios, três na cidade de Turilândia e um na cidade de Alto Alegre, que, segundo a polícia, não teve relação com as eleições. Nós tivemos duas situações de homicídios. Em Turilândia, houve um triplo homicídio, em que, até o momento, nós encaminhamos a equipe de homicídios para lá, a delegacia regional de Pinheiro também está na investigação, e até o momento não foi comprovado nenhum relacionamento com o pleito eleitoral. Tudo aponta que seja em razão de guerra de facção criminosa. E tivemos também o assassinato de um sargento da Polícia Militar aposentado, reformado, na cidade de Alto Alegre, do Maranhão, e também não está comprovado nenhum relacionamento com o pleito eleitoral. Mas as investigações desses dois casos seguem e, o mais rápido possível, a Polícia Civil irá dar uma resposta. E durante a operação das eleições, duas mortes violentas, ligadas ao pleito eleitoral, acabaram sendo confirmadas pela Polícia Civil. O primeiro homicídio aconteceu na cidade de Mirizal e o outro em Cururupu. Para a gente, aqui na Superintendente de Polícia Civil do interior, relativo a dois homicídios, um que ocorreu na cidade de Mirizal e o outro que ocorreu na cidade de Cururupu. Já foi dada uma resposta imediata pela Polícia Militar de Mirizal, prendeu em flagrante o autor desse homicídio, conduziu para a delegacia, está sendo autuado em flagrante neste momento. Em relação ao homicídio de Cururupu, as investigações já se iniciaram e, rapidamente, já vai ser dada uma resposta também. A Polícia Civil da área já está efetuando diligência juntamente com a Polícia Militar para efetuar a prisão do autor do homicídio. Pelo cronograma da polícia, o efetivo encaminhado ao interior deve permanecer até o fim desta segunda-feira, dia 16. Só depois retorna para São Luís. Um novo esquema deve ser montado para dar suporte às cidades que ainda vão disputar o segundo turno. Mesmo com as mortes registradas, os resultados, até o momento, estão dentro das expectativas.